Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é pra mostrar uns esmaltes que eu comprei no Uruguai, passei um dia no Uruguai, quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz uma viagem, eu fiz um cruzeiro, passei por Santa Catarina, Uruguai, Argentina, e vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu trouxe. Então, vem comigo! Primeiro, pra explicar, eu fiz um cruzeiro, e eu não sei se vocês já fizeram um cruzeiro, mas o cruzeiro, assim, a gente tem paradas, né, a gente parou em Itajaí, a gente parou em Montevideo, que fica no Uruguai, e a gente parou em Buenos Aires, na Argentina. Só que essas paradas são de um dia só, então quando a gente desce, a gente normalmente ou contrata uma excursão direto, né, com a companhia do cruzeiro que a gente tá fazendo, ou a gente pode descer e ir por conta mesmo. E dessa vez a gente escolheu fazer as excursões com a companhia do cruzeiro, porque pra gente seria mais fácil, né, fomos nós quatro, minha mãe e meu pai, e a gente acabou fazendo, porque era mais fácil ir de ônibus, eles já levavam, passavam pelos pontos principais de cada cidade, né, no caso de Itajaí a gente escolheu ir no Beto Carreiro, então foi mais fácil. E aí o que aconteceu? No Uruguai, eles acabaram levando a gente pra um shopping, né, porque o roteiro tinha lá a parte de compras, levaram a gente pra um shopping que é muito bacana, que antigamente era uma prisão, ele chama Punta Carreta, se eu não me engano, o shopping, e nesse shopping tinha farmácia e tinha perfumaria, e eu fiquei mega feliz, porque tinha uma perfumaria no meio do caminho, que foi onde eu consegui ver, né, um pouquinho dos esmaltes, dos cosméticos do Uruguai. E aí lá eu acabei comprando esmaltes, minha mãe também, que tava junto com a gente, comprou uns esmaltes pra mim, mas não comprei muitos, porque eu achei que no dia seguinte, passando pela Argentina, eu também encontraria esmaltes por lá, que não foi o caso. Mas enfim, fiquei feliz com o que eu trouxe, vou mostrar pra vocês, até gravei alguns vídeos, coloquei lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, trate de ir lá, porque eu sempre tô criando conteúdos lá também, e vou mostrar pra vocês então os esmaltes que eu trouxe do Uruguai. Então vamos lá, ó, primeiro, gente, eu não conheço realmente as marcas, né, do Uruguai, da Argentina, daquela região, pra poder falar especificamente pra vocês, mas dentre as marcas que eu vi ali, que eu julgava ser uruguaias, né, tinha umas que eu já tinha esmalte que minha mãe tinha trazido de uma outra vez pra mim, e tinha essa outra marca aqui, ó, que ela chama New Color, eu comprei dois esmaltes dessa marca, que no vídeo, inclusive, que eu postei lá no Instagram, ela aparece bastante, eu escolhi esse tom de azul aqui, ó, cremoso, bem bonito, porque eu sou apaixonada por azul, então eu comprei esse aqui, ele se chama, deixa eu ver, tinha um nome em algum lugar aqui, hum, 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 é, não, não achei, se eu achar eu coloco aqui na descrição, aqui embaixo pra vocês, mas ele tem uma numeração, talvez seja isso a identificação dele, mas ó, tipo, New Color, NC, e o legal é que ele é 21 free, então eu achei bem bacana isso, porque a maioria dos esmaltes lá que eu vi eram free, esse daqui, por exemplo, é 21, e comprei também esse outro glitter, eu não sei se vocês vão conseguir ver, vou fazer um outro vídeo pra colocar aqui junto pra vocês, mas é a coisa mais linda, e eu já tô pensando esse esmalte, esse glitter aqui, por cima de um preto, ou até esses dois juntos, devem ficar incríveis. Como eu tava falando, eu não conheço muito a respeito dos esmaltes, quando eu postei lá no Instagram, a Vanessa, que mora em Montevidéu, falou que essa marca New Color, ela é, na verdade, paraguaia, que o Uruguai, ela não tem marcas nacionais de esmaltes, então, assim, realmente eu não sei, eu olhei aqui atrás no vidrinho, e consta até aqui a cidade, né, importado em Argentina, aí fala de Uruguai aqui, mas pode ser que realmente seja dados de importação, então, se ela falou que esse esmalte é de uma marca paraguaia, possivelmente é, mas, como eu falei, eu passei na perfumaria e passei na farmácia, e na farmácia também tinha essa marca por lá, inclusive tinha muitos esmaltes dessa marca, então, eu trouxe dois, esses dois aqui. Outro esmalte que eu trouxe de lá, na verdade, esse daqui eu acho que foi a minha mãe que deu, tá? Azul também, eu falo que eu amo azul. É uma marca chamada Carry, deve ser Carry mesmo, né? Ó, esse daqui já é nove free, e ele se chama Bursa, o número dele é 025, tem um número aqui atrás, deixa eu ver se vai focar. Aqui, ó, 025, ele se chama Bursa. E aqui embaixo, fala alguma coisa, é difícil ler esses outros lá também, tá? Fala alguma coisa de registro, registro, acho que tava aqui mesmo, registro, sante, aí fala aqui, ah, não sei, gente, acho que é isso mesmo. Aqui, ó, aí esse daqui, ele já fala aqui, ó, dá pra entender, né? Import em Uruguai, então, realmente, não deve ser esse, os rótulos têm escrito Uruguai e tal, mas deve ser dados de importação, né? Então, mas essa marca aqui também tinha bastante esmalte lá, e como eu não tinha nenhuma dessa marca, eu resolvi trazer e trouxe o azul, na verdade, minha mãe deu, mas eu escolhi lá na hora, enfim, é isso. E por último, esse Young Girl, que também foi minha mãe que deu. Eu escolhi lá na hora e ela comprou pra mim, porque esse aqui, ó, é um lilásinho, tá vendo, ó, ele já não é azul, mas é uma cor bem bonita, a marca é a Young Girl, essa marca aqui, e ele chama Soi Aldaz, Soi Aldaz, número 16. E aqui ele também coloca aqui Emidel, que deve ser Montevidel, Uruguai, também não sei dizer certinho, se realmente é um esmalte, mas também é uma marca que eu encontrei tanto na perfumaria, quanto na farmácia, Então, assim, deve ser marca, tipo, que realmente é muito encontrada lá nessa cidade, lá no país, né? E aí eu trouxe esse daqui também. E uma coisa bem interessante pra falar, lá eu encontrei Colorama e Risqueira. Sim, eles têm os nossos esmaltinhos lá também, o que eu achei muito legal. Fazendo a conversão ali de pesos uruguaios para o real, a gente vê que realmente custa um pouquinho mais, mas se a gente parar pra pensar, lá pra eles, Colorama e Risqueira, são esmaltes de marcas importadas, né? Importadas do Brasil. E outra coisa também que eu achei muito legal, lá tinha Revlon, coisa que a gente já não tem mais aqui no Brasil, né? Porque a Revlon, pelo jeito, realmente saiu do Brasil, né? Eles sumiram das redes sociais, nas farmácias, nas lojas, a gente já não encontra tão fácil mais produtos da marca pra comprar, principalmente os esmaltes. E também tinha Sally Hansen e Simful Colors. O preço, fazendo a conversão ali, já não era, tipo, tão legal também pra gente comprar, mas achei bem bacana dizer que eu encontrei essas marcas por lá. Revlon, a Sally Hansen é americana, a Simful Colors também é americana, então, assim, são marcas que lá são vendidas e a gente não tem aqui. E foi isso, gente. Foram só realmente esses quatro esmaltes, porque, como eu falei pra vocês, a gente parou primeiro no Uruguai e depois ia pra Argentina, mas no final das contas, na Argentina, a gente acabou indo mesmo mais nos pontos turísticos e acabamos indo no Museu do Boca Juniors e tal, e lá era, tipo, mais coisa voltada pra futebol. Realmente, não fomos em nenhuma perfumaria, não consegui passar em nenhuma farmácia. Comprei muitos alfachores, mais esmalte nenhum. Mas tô bem feliz com as minhas aquisições. Vou testar depois e vou mostrar pra vocês, tá? Principalmente lá no Instagram. Então, como eu falei, vai lá me seguir se você ainda não me segue. E é isso. Agora me conta aqui se você já tinha ouvido falar dessas marcas e se você é como eu, que gosta de dar uma passadinha na perfumaria ou na farmácia pra dar uma olhadinha ali nos esmaltes quando tá em algum país diferente ou numa cidade diferente também, tá? Porque aqui no Brasil eu faço a mesma coisa. Vou dar uma olhada na gôndola ali da perfumaria, na parte da farmácia ali que tá destinada aos cosméticos, que eu acho muito bacana testar marcas novas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau!